O Lattes, o governo do estado soma para que assim como ela, você ocupe o seu lugar de protagonismo, curso de qualificação social e profissional e intermediação com o mercado de trabalho. Dia D para a captação de vagas destinadas às mulheres. Oficina para a elaboração de currículo. Protagonismo é somar, porque uma mais uma é igual a todas. Gov.ms, fazer bem feito para fazê-la certo. Apoio, hospital auxiliadora, 103 anos de cuidado com a vida, lojas G, a gigante do seu lar, MSCAP. Acompanhe os sorteios ao vivo na sua TVCHD. Todimo, a gente nasceu para construir. Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Van Janelo, aqui seus sonhos ganham um novo lar. Foco Limpe, Rua José, Milca, Cumbro Bastos, 801. TVC, agora. Fala, turma. Chegando para mais um TVC Agora, nesta segunda-feira, 27 de março de 2023. Nesta semana, nós temos a entrega de R$ 500,00 da promoção só da Até Quem Quer e o sorteio da terceira bike elétrica. Mas, é claro, antes temos informação. TVC na rua, lá no Jardim Itamaraty. Notícias do setor policial de Paranaíba, Campo Grande. Bora, TVC Agora. Bom dia, Israel. Bom dia para toda a nossa audiência. Daqui a pouquinho, nas ocorrências policiais, nós vamos falar de um homem que foi preso. Ele acabou agredindo a esposa e o filho de apenas seis anos. Outra ocorrência que chamou muita atenção também foi perturbação de sossego. O homem foi preso, juntamente com o som. Daqui a pouquinho, a gente conta detalhes dessas ocorrências. Olá, Israel. Olá a todos que acompanham o TVC Agora. Daqui a pouquinho, eu trago informações a respeito da inauguração de um centro poliesportivo aqui em Três Lagoas. Daqui a pouquinho, todos os detalhes. TVC Agora. Povo de Três Lagoas, sejam todos bem-vindos a mais uma semana. Estamos começando com o pé direito, o seu programa, o nosso, de todos nós, da família treslagoense, e o TVC Agora. Bom dia, Mari Verdam. Bom dia, Israel Espíndola. Tudo bem com você? Tudo bem com você. Como foi o seu final de semana? Bem, e o seu? Também foi ótimo. Bom dia também para o pessoal de casa que está acompanhando mais um TVC Agora, nesta semana novinha, em folha. Zero bala. Para você escrever aí, ó. Zero bala. Para você escrever sua história totalmente diferente. E fazer tudo diferente. Né? Exatamente. O que não pode mudar é a sua companhia aqui conosco, ao vivo, pela sua TVC HD, canal 13.1, ao vivo, também pela Cultura FM. Isso mesmo. E ao vivo pelas nossas lives no Facebook, arroba facebook.com barra jpnewsms e arroba facebook.com barra cultura tvc. Quase, quase. 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 Barra cultura tvc. Resquícios do final de semana? Pouquinho, né? É? Pois é. Ah, muito bem, dona Mari Verdam. E nas redes sociais do Facebook, você curte, você comenta e compartilha à vontade. Porque o nosso WhatsApp também já está na tela, dona Mari Verdam. Exatamente. 992-34-4539. Já está aqui, ó, do ladinho. Eu estou aguardando a sua mensagem para me contar como que foi o seu final de semana, o que você fez de bom ou de ruim. Será que o pessoal conta o que fez de ruim? Não. Não. De arte não conta. Deixa para lá. Até porque a gente tem o pulseira de prata que conta. Exatamente. Daqui a pouquinho tem pulseira de prata. Ou se tem, né? Ai. Ai, 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 dona Mari Verdam. Bom, mas eu desejo do fundo do coração que seja uma semana repleta de conquistas, uma semana repleta de saúde, de... que mais que a gente pode desejar para esse povo? Conquista, saúde, sucesso. Sucesso, ótimo. Muito trabalho, né? Muito trabalho, é. Tem que trabalhar, não tem jeito não. Mari? É a última semana de março. A última. Está passando rápido para você, março? Porque eu já ouvi ali, já vi também nas redes sociais que março está demorando a acabar. Pois é, né? É porque... 31 dias é 31 dias. Minuto. Hoje é 27 de março e eu não tenho muita coisa no bolso mais. Você tem? Tem. Tem? Tem. Mas não é seu. É vento. Não, se for vento é seu. É vento. Se for vento é seu. Agora se você fala de 500 reais... Mas eu tenho 500 reais. É, mas aí não é seu, né, amiga? De quem é? É da Fernanda. Da Fernanda que ganhou aí. Que vem amanhã. Que vem buscar amanhã aqui no nosso programa ao vivo. Já está aqui. Quinhentão. Já está aqui? Já estamos aqui? Já estamos aqui. Não, a gente está aqui. Aqui. Agora aqui. Pois bem, Mari. Além da entrega dos 500 reais, nesta semana sai. Ou se sai. Sai. A terceira bicicleta elétrica desta promoção aqui, ó. Pois é. Quem será o terceiro ganhador ou ganhadora, Israel? Mas você sabe que tem gente que ainda não está participando, né? Aí, o que eu posso fazer? Não quer ganhar 500 reais. Porque sexta-feira tem uma bike elétrica, mas também tem 500 reais. Mais 500 reais. É. Mais 500 reais. E para participar, basta você pegar aí o seu celular, colocar na câmera, apontar para esse QR Code que está aqui no seu visor, clicar no link e vai estar a lista de empresas, de lojas, de serviços, de produtos que estão participando. Pois é. São mais de 30 estabelecimentos comerciais aqui em Três Lagoas. E você não precisa gastar muito para isso. Não. Entendeu? Se você vai abastecer seu carro, já está concorrendo. Comprou uma marmita, um salgado, comprou um cano. Não, como é que é aquele negócio lá que é da rosca? Vé da rosca. Vé da rosca. Já está concorrendo. Tem tudo isso. Pois é. Mas amanhã a gente fala mais sobre isso, porque amanhã a Fernanda Gularte Barbosa, a sortuda da sexta-feira passada, estará aqui e ela vai dar uma dica para a gente de como se ganha um prêmio desta promoção que é um sucesso. Será que ela comprou em uma loja só? Ela não foi lá no Happy Hour, lá da churrascaria? Foi? Eu não me recordo de onde ela foi. Será que ela... Mas a minha pergunta é, ela está participando? Você está bem? Eu estou bem. Já esqueceu? Mas foi sexta-feira, já passou sábado, domingo, entendeu? Mari Verdana, Mari Verdana. Mas a pergunta é, se ela se cadastrou em apenas uma empresa parceira? Ah, entendi. Mas também você não explica. Eu estou falando, você não presta atenção no que eu falo, Israel. Nunca, na vida, nunca. Já vamos começar a lavar roupa cedo hoje? Não. No primeiro dia já vamos começar a lavar roupa? Não vamos. A gente é coleguinha, a gente não briga. De boa. Bom, 11 horas, 5 minutos, pé direito. Vai começar mais uma edição do TVC agora, nesta semana, que é a última semana do mês de março. Sim. Temos muita informação, temos a sua participação, tem o TVC na rua que vai lá no Jardim Itamaraty, porque as pessoas estão reclamando, sim, de terreno sujo, mato alto, né? Sim, muitas reclamações. Aquelas reclamações, parece que a gente não consegue se livrar delas. Até porque se todo mundo fizesse o seu papel, né? Pois é. Dava pra gente minimizar um pouquinho. Se limpasse. Pois é. Se tivesse feito ali a poda, né? Poda não, tivesse rastelado, jogado fora o mato. Descartado no lugar ideal, né? No lugar certo. Muito bem, é isso mesmo. Ah, vamos falar também de reclamações no comércio. Empresas de telefonia móvel lideram aí o ranking de reclamações. Você já teve problema com a operadora? Já. É? Pois bem. Já teve. Elas estão no topo, no topo das reclamações. Olha, Israel, na semana passada a gente soltou um spoiler aqui do cofre que está de volta. Já está de volta? Mas calma, a gente tem mais. É porque o pessoal que não assistiu o TVC agora na sexta-feira, né? Não acompanhou. Pra quem acompanha o TVC agora, ó, há muito tempo sabe que nós tínhamos aqui o cofre. Então, vai voltar e eu quero só ver. Só ver. Eu também quero só ver o... Olha aí! Não, daqui a pouco a gente fala mais um pouquinho sobre isso. Eita, dona Mari Veida, mais uma semana começando e já começando com o pé direito, hein? Dinheiro, promoção... Conte-me mais. Dinheiro. Tá tudo bem com você? Não, tô aqui. Dinheiro, promoção, participação, notícia, informação. E essa gripe maldita que não sai do couro. Ah, por favor, hein? Fica... Fique... Fica aí. Fique a distância. Tá dolorido, viu? Eu tô vendo. Mas no TVC agora da segunda-feira a gente vai saber também. É muita notícia. Como eu já disse, as operadoras de telefonia móvel são a campeãs aí em reclamações. Ruas e avenidas ganham placas de indicação. Muito bem. E o Campus de História recebe arrecadações para a Feira Solidária. Tudo isso e muito mais que você vai ver. Agora. Agora? Agora. TVC agora está no ar. Play. TVC agora. Queima de estoque das lojas GE. São vários produtos com até 50% de desconto. Confira! Conjunto com 10 potes de R$19,99 por R$9,99. Caixa organizadora 56 litros, só R$29,99. Espelho Triax 51 por R$1,11 com moldura apenas R$79,99. A Loja GE queima o estoque e ainda parcela suas compras em 12 vezes sem juros nos cartões. Loja GE! Precisando alugar, vender ou até uma consultoria para imóvel particular ou comercial? Fale agora mesmo com o Van Jamelo. Há mais de 18 anos no setor, oferece todo o atendimento necessário para a sua negociação de forma fácil, rápida e segura. Experiência com financiamento e grande habilidade para resolver documentações imobiliárias. Estamos aqui na Garden Flora para anunciar que a loja está repleta de novidades desse Dia Internacional das Mulheres. Não é mesmo, Sofia? É isso mesmo, Maria Eduarda. Aqui na Garden Flora você encontra receita de café da manhã, receita de chocolate, orquídeas, rosas e muito mais. Além dos contos que você só encontra aqui. Não é mesmo, Maria Eduarda? Isso mesmo, pessoal. A gente aceita cartão, pix e dinheiro. Isso mesmo. Então você já sabe. Vem pra Garden Flora! Você quer comprar produtos de limpeza com qualidade e preço baixo pra sua casa, comércio ou indústria? Vem pra Foco Limpe. Aqui você encontra produtos com máxima qualidade para limpeza em geral, higiene pessoal, automotiva, tratamento de pisos e piscinas, cozinhas e lavanderia. Vem a conhecer a loja na rua José Milcar Congro Bastos, número 801. Ou pelo Televendas 99288-6822. Você é Beatriz Branco e ela mudou sua vida abrindo o próprio negócio, uma fábrica de chocolates. O governo do estado soma para que assim como ela, você ocupe o seu lugar de protagonismo, curso de qualificação social e profissional e intermediação com o mercado de trabalho. Dia D para a captação de vagas destinadas às mulheres. Oficina para a elaboração de currículo. Protagonismo é somar, porque uma mais uma é igual a todas. Gov.ms. Fazer bem feito pra fazer dar certo. Agora tá na hora. Deve ser agora. Tá na hora da previsão do tempo. Deve ser agora. Semana começando com muito calor em Três Lagoas. Pois é gente, nesta segunda-feira a mínima por aqui foi de 23 graus e a máxima será de 33 graus. Muito calor. Você aí em casa tá tomando água? Tá se hidratando? Porque olha, esse calor vai piorar nessa semana, hein? Vamos dar um pulinho lá fora pra saber como que tá o tempo aqui em Três Lagoas. Olha aí ó, céu aberto, né? Nenhuma nuvem neste exato momento aqui na nossa cidade. Muito calor. Como eu falei, hoje a máxima aqui será de 33 graus. Então se prepare aí pra essa segunda-feira, pra essa semana quente que tá começando, viu? E mesmo com todo esse calor, tem possibilidade de chuvas isoladas em toda a região. Amanhã mesmo pode chover no período da tarde em áreas isoladas aqui em Três Lagoas. Vamos conferir então as temperaturas para terça-feira. Começando então por Três Lagoas, olha, a mínima de 22 graus e a máxima de 35 graus. Brasilândia tá um pouquinho menos calor, né? É 34 graus lá de máxima. Água clara 36 graus. Muito quente em água clara. Vamos saber lá em Aparecida do Tabuado como que vai ficar. Máxima de 37 graus. Paranaíba, máxima de 33 e inocência 32 graus. Pois é, e amanhã, gente, olha, muito calor aqui na nossa cidade. Então a gente que tá acostumado com aquele climinha mais fresquinho, né? Temos que cuidar da saúde, temos que tomar muita água aí. Até voltar o calor normal, né? Do dia a dia e a gente já tá acostumado. Zael, volto com você. Haja saúde pra suportar todas essas condições climáticas, né? Uma semana, chuva, temperaturas amenas. Depois, aquele céu aberto, sol, 36 graus. É, meus amigos, é os resquícios do verão. E aí, a partir do mês de abril, começam a chegar aí as frentes frias que prometem, neste outono, derrubar aí a temperatura em todo o Mato Grosso do Sul. Bom, da sequência aqui no TVC agora, ambientalista está preocupado com o descaso que o poder público tem feito em realização, a preservação permanente em torno da Segunda Lagoa, assim como o projeto de revitalização que está previsto naquela região pode causar impactos ambientais. Confira na reportagem. A Segunda Lagoa recebeu nos últimos meses um grande volume de água, em decorrência às chuvas que foram acima da média histórica entre as lagoas, como também as águas poluviais de bairros no entorno que desagam diretamente na lagoa. Junto deste volume de água, o lixo veio acompanhado, poluindo o ecossistema. Essa é uma das queixas do ambientalista Manuel Pimenta. Você está vendo a quantidade de lixo que está lá dentro e agora a gente tem que pensar na quantidade de lixo que entrou para dentro da água e que já afundou. Como é que pode, a gente está falando em pista de caminhada, melhoria, em rua, isso tudo dentro de área de preservação permanente, sem respeitar nada, e ao mesmo tempo a gente está colaborando com a contaminação da água. Estamos mandando essa água agora para a lagoa, para a terceira, e estamos mandando para a primeira. Quer dizer, hoje nós estamos recolhendo o lixo de 120 grelhas, aqui do entorno do Jardim Dourado e Jardim Santo André, e jogando in natura dentro da segunda lagoa, e em seguida jogamos essa água contaminada, poluída, para as outras lagoas. Então nós estamos colaborando para contaminar as outras três, as outras duas. A natureza por si própria tenta sobreviver em meio à degradação. Enquanto estávamos gravando, presenciamos um tuiuiu rodeado de garças se alimentando na lagoa de contenção, dentro da área de preservação. A ocupação de casas no entorno sem o estudo ambiental interfere diretamente no ecossistema. Para o ambientalista, outro problema foi plantar árvores que não fazem parte desta bio e agora estão mortas. Há dois anos atrás a gente veio aqui para fazer uma matéria a respeito dos mesmos problemas. O problema na época da estiagem, nós fomos na lagoa principal, em seguida que a gente saiu daqui, para ver que no vertedouro a gente estava jogando uma quantidade muito grande de água fora, um período que não deveria estar jogando, porque essa água, justamente agora, a gente está até contente, porque a natureza mostrou para a gestão como é que funciona. Porque a gestão, ela faz as leis, mas a regra é a natureza que dita. Então o que a gente pede hoje aqui é que respeite a natureza, respeite essa área de preservação permanente, essas árvores não deveriam, a gente bateu muito o pé nisso, de que não deveriam ser plantadas nesse local, tanto que está aqui a prova, as árvores estão morrendo todas, porque elas estão dentro da água. A briga do ambientalista também é de um projeto de revitalização aqui da lagoa, porque será construída uma pista de caminhada justamente na área de preservação ambiental. Esse projeto será custeado com o duodécimo repassado pela Câmara Municipal de Três Lagoas. Ah, numa audiência pública, em uma canetada, eles entregaram de volta para os proprietários aqui do entorno um milhão de metros quadrados, isso é supressão de área, suprimiram a área de uma unidade de conservação. Por outro lado, eles lançaram um projeto lá, que se eles tivessem executado, eles tinham passado a maior vergonha da vida deles, porque o projeto estaria hoje dentro da água. Agora, se ele tem mais fazer, na borda que ele fez, naquela contenção que ele fez, aqui em volta da segunda, se ele tem mais aumentar essa caixa, o aterro dessa caixa, para fazer esse passeio que ele quer, ele vai simplesmente, na próxima temporada, segurar toda essa água que está aqui no entorno agora, estourada, que deve, isso é natural da lagoa, e que dá o equilíbrio para a lagoa, ele vai simplesmente segurar ela na caixinha. Ou ele vai correr o risco de ano que vem, com o lançamento de mais novos loteamentos aqui para cima, e a água vindo na direção da segunda lagoa, de estourar o projeto. Então, eles simplesmente deram muita sorte, porque eles falaram que não, eu contestei no dia da audiência, mas falaram que não. Mas hoje, se eles tivessem executado o projeto, o projeto estaria todo ele dentro da água, ou destruído. Quer dizer, não é possível que tinha projeto, ou que tinha uma análise, ou que tinha um estudo a respeito disso. Não é possível deixar do jeito que está, e querer ainda tem mais fazer. Nós procuramos a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, assim também como a Prefeitura, mas até o momento não quiseram se pronunciar. Dando sequência, vamos dar um pulinho até Campo Grande, direto dos estúdios da CBN Campo Grande. Ele, o consultor de modas, Gerson Assoff. Mas hoje, ó, rapaz, o esporte, hoje é segunda-feira, o cara está um pouco mais descontraído, sempre em alto astral. Não é porque é segunda-feira, viu, Dona Mari? Tem que começar aí emburrado, caçando pedinguice com os outros. Aí, ó, Gerson Assoff, mostrando a felicidade e poder, em uma segunda-feira, aí, levando alto astral. Mas nós não vamos falar disso, nós vamos falar de Bolsa Família. É isso mesmo? Bom dia, meu amigo! Bom dia para vocês, César. Começando a semana em alto astral e, como você disse, aí com o look mais leve, amanhã a gente já está lá na Assembleia de Terno, então vamos começar a semana mais devagar, né? Mas vamos lá para a informação de hoje. É uma informação sobre uma ação que está acontecendo aqui em Campo Grande, mas também é um informativo aí para todos de Mato Grosso do Sul que utilizam o benefício do Bolsa Família. Olha, por aqui, pelo menos 1.700 famílias cadastradas no programa Bolsa Família. Não estão cumprindo aí algumas regras e correm o risco até de perder o benefício. Antes de serem descredenciadas, a Secretaria de Assistência Social iniciou nesta segunda-feira a ação comunitária Conversa com o Bolsa Família, que tem aí o objetivo de esclarecer dúvidas e garantir que os beneficiários cumpram todos os requisitos. A iniciativa está sendo realizada em todos os 21 CRAS aqui da capital, os Centros de Referência de Assistência Social. Durante as últimas semanas, os coordenadores das unidades entregaram material informativo e mobilizaram as lideranças comunitárias para que essa conversa acontecesse, para que todos comparecessem mesmo nessa conversa. Nas áreas de educação e saúde, são diversas regularidades que é preciso estar de olho. Vou falar algumas delas aqui. Na área da saúde é, como por exemplo, na área da saúde, a realização do pré-natal, o cumprimento do calendário nacional de vacinação e também o acompanhamento do estado nutricional para que crianças de até 7 anos incompletos. E também na área da educação, tem muitos requisitos. Alguns deles é preciso apresentar aí uma frequência escolar, mínima de 60% para beneficiários de 4 a 6 anos de idade incompletos e também de 75% de presença para os beneficiários de 6 a 18 anos incompletos. Atualmente, o programa Bolsa Família atende cerca de 63 mil famílias em Campo Grande e mais de 13 milhões em todo o Brasil. Aqui em Campo Grande, a próxima edição da ação comunitária Conversa com a Bolsa Família vai acontecer no dia 31 de maio e será então concluída em novembro. Então, Israel, uma ação realizada aqui em Campo Grande, mas fico alerta para todos os beneficiários do Bolsa Família em Mato Grosso do Sul ficarem aí espertos com as regularidades do programa e não perderem o benefício. Isso mesmo, meu amigo Gerson. Mas vamos aproveitar esse bate-papo aí. Quero saber aí como está o tempo aí na capital, rapaz. Porque aqui em Três Lagos, ó, ligaram o forno no 220 volts, meu amigo. Vem aí, Mário, 34 ou 35 graus nesse exato momento? Olha, ontem aqui em Três Lagos, meu amigo, 36 graus. Agora, 32 graus. E aí na capital? Por aqui está calor também, Israel. Hoje, cedo, logo que eu acordei, já abri a janela, já estava aquele solzão ali. Agora aqui em Campo Grande, 27 graus. E por enquanto, muito sol. Eu gosto. Particularmente, eu gosto do solzão aí. Prefiro mais do que a chuva, né? E aí, lembrando os tempos de Ladário, Corumbá, né? Aí sim, né? É verdade, muito quente lá. Acostumado com Corumbá, 36 a 40 graus todo dia. Então, quando vem esse tempinho aqui para Campo Grande, já me sinto em casa de novo. Tá certo, Gerson. Muito obrigado pela sua participação. Até amanhã. Amanhã tem sessão na Assembleia Legislativa. E o Gerson, nosso correspondente, estará lá trazendo as informações da pauta que será discutido pelos deputados estaduais. Ótima tarde de serviço, meu amigo. Isso mesmo. Amanhã, direto da Lênis. Bom trabalho aí para vocês. Bom, por aqui a gente segue. A Prefeitura de Três Lagoas inaugurou um centro poliesportivo de lazer lá no bairro Novo Oeste. A Ana Cristina esteve lá no sábado para acompanhar aí essa inauguração. A inauguração aconteceu na manhã de sábado, quando o espaço para a prática do esporte e lazer foi aberto para a comunidade do Conjunto Habitacional Orestinho, que era carente de espaços assim. O secretário de Esportes, Antônio Realino, falou da entrega desta obra. Uma área que nós estamos inaugurando hoje, é uma quadra poliesportiva, onde a administração do prefeito Anjo Guerreiro tem essa preocupação em atender as necessidades aqui dessa comunidade que fica distante da área central da cidade. E as duas quadras aqui, tanto a quadra coberta como a quadra ali descoberta, com a pista de caminhada, um parquinho para as crianças, enfim. É mais uma ação da administração municipal, onde a Secretaria de Esporte tem essa preocupação em realmente levar a melhor qualidade de vida da comunidade. E hoje a gente está entregando para essa comunidade essa obra importante. E espero, e já faço um apelo para que realmente as pessoas cuidem, zelem, como se fossem a sua casa. Porque é dinheiro investido, dinheiro da população, mas é preciso ter respeito acima de tudo e a sabedoria de poder preservar para que tenha uma obra importante como essa para muitos e muitos anos, para poderem usufruir. A obra do Centro Poliesportivo, desta área de lazer, no bairro Novo Oeste, em Três Lagoas, foi orçada em mais de um milhão de reais e deve atender mais de 1.300 crianças. O valor da obra é R$ 860 mil, com mais um aditivo que teve, de algumas alterações que foram feitas depois, até porque, para o custo material que teve, ficou em torno de R$ 1.140 mil. Então, é uma obra que eu vejo a importância dela, como eu disse, além da qualidade de vida, é uma forma do poder público também dar condições, que aqui você vê, desde as criancinhas aqui de 4, 5, 6 anos de idade, até a melhor idade pode usufruir aqui de pista de caminhada, de vôlei adaptado, de basquete, futsal, vôleibol. Então, sem dúvida nenhuma, a intenção é que a gente possa levar esse lazer e esporte em todos os bairros da nossa cidade. É exemplo daqui, que eu acredito que, nos próximos dias, o prefeito deverá estar anunciando também aqui mais uma obra, uma praça de caos-coutrin aqui ao lado, para atender também toda essa comunidade do Novo Oeste e do Orestim. Além desta região, outros bairros de Três Lagoas também serão contemplados com áreas de lazer e esporte. Tem as três areninhas do projeto AMS Pão de Bola, que é no Vila Piloto, no Montanini e no Balneário. E também, amanhã, já vamos estar inaugurando, dia 26, amanhã, domingo, vamos estar inaugurando ali na Vila Maria um campo de futebol com alambrado e vestiário também para atender aquela comunidade, que é um pedido, uma solicitação, reivindicação antiga e outros bairros, como exemplo do Asmar Dutra, do Alto Bela Vista lá da Lagoa também, mais um campo lá com alambrado e vestiário. Enfim, o esporte está evoluindo muito, como o prefeito já disse, na gestão, o Ângelo Guerreiro, a gente vai ficar, sem dúvida nenhuma, marcado na história de Trilagoas como a gestão que mais evoluiu, que mais investiu em esporte na nossa cidade. Inaugurou sábado, né? E você viu o secretário dizendo, para todas as idades, para as crianças, para a melhor idade, para utilizar lá uma caminhada, para tomar o terelezinho no final da tarde, jogar uma bola, levar as crianças para brincar, enfim. Aí eu te pergunto, sábado inaugurou, passa lá, agora, dá uma olhadinha lá, já destruíram tudo. Aham. Roubaram o banco de cimento. Banco de cimento. Já quebraram, roubaram. Brasil. É assim? Ou é o povo que mora aqui que é... Sei lá. Aí sabe quem vai pagar a conta? Aham. Você mesmo. Você mesmo, do IPTU. Você que paga a conta. Que coisa, hein, gente? Pelo amor de Deus, hein? O PROCON de Três Lagos divulgou uma lista de empresas campeãs em reclamações no ano de 2022. E adivinha? Ah, não. Foram mais de 4 mil reclamações. E no topo da lista, as operadoras de telefonia móvel. Diversos setores do comércio e serviços sofreram reclamações por parte dos consumidores no ano de 2022. A lista destas empresas campeãs de reclamações foi divulgada pelo PROCON de Três Lagoas. Entre as queixas estão cobrança indevida, crédito consignado, produto ou serviço indesejado, alteração de contrato e descumprimento do mesmo. Ao todo, foram mais de 4 mil reclamações. E na lista com as 10 empresas que obtiveram mais reclamações, a líder. Primeiro e segundo lugar, são de operadoras de telefonia móvel. As operadoras lideram essa lista. As reclamações são quase sempre as mesmas. No caso de transferência de titularidade da linha telefônica, cobranças indevidas, problemas no contrato estabelecido, alteração indevida e não cumprimento do cancelamento. No caso da educadora Noêmia, foi a contratação de um serviço e a cobrança indevida. O problema é assim, é a questão de você fazer um plano para pagar, aí consta um valor, eles colocam um valor e aí na hora que vem a fatura vem outro valor, diferente. Aí a gente reclama e aí continua acontecendo a mesma coisa. E os problemas não param por aí. O pior de tudo é tentar buscar a solução pelo telefone de atendimento ao consumidor, o famoso 0800. Dor de cabeça e muita, muita dor de cabeça. Daí eu mesmo preferi não ter, não tenho mais plano. Põe um crédito assim quando preciso, mas não quis mais, não optei mais por isso porque fica ruim. E aí depois, tipo, se você dizer que não quer e mandar eles cancelarem, eles demoram bastante tempo para cancelar. E aí a dívida fica vindo no seu nome. Outra reclamação dos consumidores é na hora de contratar um dos dados para o celular. Na hora da oferta é uma coisa, mas na hora de cumprir totalmente diferente. Certeza de aborrecimento, como explica o cozinheiro Fernando Henrique de Oliveira. Do Giga. Dados. É, dados móveis, que assim, prometeu uma coisa e chegou na hora totalmente outra. Aí você tem que ficar ligando a operadora para poder eles liberar mais os dados para você poder estar usando. E assim vai. É, Fernando. E assim vai a paciência do consumidor e as reclamações só aumentam, não é mesmo? E assim, você liga, eles falam, não, vai resolver, vai resolver e nada. Em questão de gigas de internet, essas coisas assim, é complicado, muito complicado. Complicado demais. Contratar um serviço na operadora móvel, de telefonia móvel, é complicado e um risco. Você nunca sabe o que pode acontecer. Pode ter, sair tranquilo, satisfeito ou pode ter problemas. Agora eu tenho um recado especial para você, que procura por um imóvel, para alugar, para vender. É isso mesmo. Para alugar, vender. Deixa eu estar aqui. Não era? De onde que eu consigo solucionar essas dores de cabeça do imóvel, dona Mari? Van Jamelo. Não, Van Jamelo. Todo lugar, vender ou até uma consultoria para imóvel particular ou comercial, fale agora mesmo com Van Jamelo. Há mais de 18 anos no setor, oferece todo o atendimento necessário para a sua negociação de forma fácil, rápida e segura. Experiência com financiamento e grande habilidade para resolver documentações imobiliárias. Van Jamelo, fone Watts, 67-2104-3571, cresce 3199-MS. Pensou em corretora de imóveis? Pensou em Van Jamelo? Vanja, beijo, saudades. Sexta-feira eu estive lá. É, eu vi. Ah, você se lembra, né? Eu vi, me lembro. Muito bem estruturado. Ela junto com a equipe, para melhor te atender. Procura a Van Jamelo nas redes sociais, troca uma ideia com ela. Ó, bons negócios sairão. Bons negócios. É segunda-feira. Isso aí. Muita gente está aqui, assim, ai meu Deus. Ai meu Deus. Muita gente. Ai meu Deus. Não, mas eu estou assim, por conta desse clima maluco. É verdade, mas não só você não. É ar-condicionado, calor de 36 graus. Ar-condicionado, calor de 36 graus. Haja saúde para aguentar, menino. Choque térmico. Deus me livre. A gripe está aqui gritando. Olha, vamos parar de falar de gripe. Receitas de chá. Receitas de chá, por favor, para o Israel Spíndola. Vamos lá. E vamos de participações. Olha ele aí. Olha ela aí também. Está vendo? Olha a minha cara, gente. Segunda-feira está tudo bem. E eu só perdoo. Eu estou correndo depois, né? E eu só perdoo, porque foi a dona Eva, lá de Castilho, que mandou para a gente. Beijo. Beijo para a senhora. Muito obrigada pelo carinho e pela participação, viu? Boa semana. Boa semana. Temos mais uma fotinha aqui. Olha aí. Está vendo, Israel? Música, diretor. Música do suspense. O que será? Kennedy. O Kennedy está enxergando. Kennedy, você está vendo o quê? É de comer? Ou é de passar? Eu estou vendo a marca. Kennedy, beijo para você. Obrigado. Olha só, você está vendo a figura que você está virando para essa criançada, né? Põe as crianças na sala. Tira as crianças da sala. Não tira. Deixa as crianças aí. A gente recebe vídeos de vocês, da criançada aqui, falando com o tio Israel e a gente fica muito feliz. Está vendo só, Israel? Um beijo para o pessoal do Nova Americana também que está nos acompanhando, viu? Obrigado. Obrigado pelo seu carinho e pela audiência, viu? A Cleide Silva, do Nova Americana, também mandou um abraço para a gente. E olha esse print aqui, Israel, é do Richard, direto de Montevideo, Uruguai, escutando a gente, olha, pela Cultura FM. Está vendo? Um abraço para você, Richard. Aos ouvintes da Cultura FM, rompendo todas as fronteiras desta América do Sul e chegamos a Uruguai. Bem-vindo, tia amigo. Bora, temos mais? Bora, temos mais abraços aqui, olha. Mais abraços. Ah, tinha uma participação? Tinha, não tem mais. A respeito da pracinha que você falou, falou assim, oi, bom dia. Da Praça do Novo Oeste? É, inaugurou a pracinha do Novo Oeste, mas já tem dois brinquedos quebrados. Quem mandou? Não tem o nome aqui, não. Eu pergunto, a culpa é de quem? Responde você. Você, Edica. É complicado, né? Quem não tem educação, quem não sabe. Uma coisa que eu sempre chamo a atenção é quem é o dono de uma praça? Nós. Quem é o dono de uma avenida, uma via pública, asfaltada? Nós. Quem é o dono da cidade? Somos nós. Então, assim como você cuida da sua casa, você tem que cuidar também da sua cidade. Agora, o poder público, nós cobramos. Estamos aqui pra cobrar. Não estamos aqui pra aliviar, não. Cobramos. O poder público faz a sua parte. Mas aí, uns e outros vai lá e quebra tudo. Ai, não tem o que fazer, né? Tenta melhorar a cidade, dá um lugar aí de lazer. Que difícil. Não é mesmo? Mas é complicado. Muito bem. Ô, diretor, por favor, coloca aqui o nosso WhatsApp na tela porque eu quero a participação desse povo hoje com força. Em massa. 992-34-4539 é o nosso WhatsApp. 9. Que eu já estou aqui recebendo mensagens. Muito bem. 992-34-4539. E no depois, no decorrer do programa, nós iremos dar uma zapiada lá no Facebook, tá bom? Exatamente. Vamos dar ó... Tudo bem, diretor? Obrigado. Tá bom? Lindo. Para de ficar caçando pedindo isso com o diretor em plena segunda-feira. Lindo. Olha o que... Depois você reclama. Lindo. Lindo. Diretor, ó, você tá vendo, né? Tô falando lindo. Você que tá querendo caçar o rosto. No próximo bloco, dona Mária, eu quero que você anuncie, assim, com letras garrafais, aquela voz empoderada. O que nós teremos no próximo bloco? Pulseira de prata. Eita. Daqui a pouquinho. BBC Agora. Precisando alugar, vender ou até uma consultoria para imóvel particular ou comercial? Fale agora mesmo com o Van Jamelo. Há mais de 18 anos no setor, oferece todo o atendimento necessário para a sua negociação de forma fácil, rápida e segura. Experiência com financiamento e grande habilidade para resolver documentações imobiliárias. Você quer comprar produtos de limpeza com qualidade e preço baixo para a sua casa, comércio ou indústria? Vem pra FocoLimp. Aqui você encontra produtos com máxima qualidade para limpeza em geral, higiene pessoal, automotiva, tratamento de pisos e piscinas, cozinhas e lavanderia. Venha conhecer a loja, na rua José Milcar Congro Bastos, número 801. Ou pelo Televendas, 99288-6822. Tô de Todimo, para qualquer obra e a toda hora. Negocie com a gente. Porcelanato, grande formato, 90 por 90, retificado, só R$ 99,90. Porta em alumínio branca, por R$ 1.399,90. Bacia Decaflex, por R$ 599,90. Tinta Metalatex Fosco Perfeito, por R$ 479,90. Comprem até oito vezes, sem juros nos cartões. Tô de Todimo, venha negociar com a gente. Compre na loja ou no site. Você pode ajudar o Hospital de Amor de Campo Grande comprando o MS Cap? Não deixe de comprar não, acredito que o hora dá certo. Acreditar e comprar para ajudar o Hospital do Amor lá em Campo Grande, com certeza. Eles já ganharam e você pode ser o próximo. Compre já o seu. No Super Giro, 30 prêmios de R$ 1.000. No primeiro e segundo sorteio, os R$ 10.000 em cada. No terceiro, uma moto Honda CG 160. E no quarto sorteio, uma Tracker Turbo. Isso mesmo, uma Tracker Zero Kilômetro. MS Cap, ajude e concorra. Queima de estoque das Lojas G. São vários produtos com até 50% de desconto. Confira! Centro de Mesa Califórnia, o Vilari. De R$ 19,99 por R$ 9,99. Conjunto 5 peças para cozinha. Só R$ 12,49. Varal de Chão, Buenos Aires, com aba, apenas R$ 69,99. A Loja G queima o estoque e ainda parcela suas compras em 12 vezes, sem juros nos cartões. Loja G! Está na hora do Pulseira de Prata. Pulseira de Prata. Sim, teve. Se tem uma coisa que não pode faltar no final de semana, é desacato, resistência, violência doméstica, golpe. E o rapaz lá do som automotivo, no último volume, com aquela música que... Olha, é um sucesso de bilheteria. Como que chama a música, Mari Verdun? Ela senta? Ela levanta? Ela senta? Ela levanta? Olha só, um homem de 27 anos, o combo. Ah, sabe aquela coisa que você vai na lanchonete? Aí a mulher lá fala pra você, ó, tem um combo aqui, ó. Refrigerante, batata frita e o hambúrguer. Né? Então, agora no mundo do crime também tem um combo. De como você quer ser preso. Esse homem de 27 anos foi o combo máximo. Resistência, desacato e violência doméstica, ó. Ninja, hein? Ninja. Quem conta pra nós é ele, o Albert Silva. Bom dia, Israel. Bom dia pra toda a nossa audiência. A gente já começa falando de violência doméstica. Esse fato aconteceu na noite de sábado aqui em Tras Lagoas. A polícia prendeu um homem de 27 anos. Ele foi preso por resistência, desacato e violência doméstica contra a esposa que tem 31 anos. Por volta das 9 horas da noite, a polícia militar recebeu aí uma denúncia. E foi até a rua Antônio Trajano, no bairro Alvorada, pois estaria tendo aí um desentendimento entre um casal. Através de denúncia, a polícia foi até o local. Segundo pessoas que estavam ali no local, Israel, o que aconteceu? O marido, ele estaria agredindo a esposa e também o filho, de apenas 6 anos. Com a chegada da polícia, né? Ele sabia que a polícia estava indo até o local. Ele pegou essa mulher, né? De 31 anos, juntamente com o filho. Esse garoto, de apenas 6 anos, ele aparentava estar com marcas. Ele poderia, né? Possivelmente ser agredido aí pelo pai. Ele aparentava ser agredido aí no rosto. Estava com uma marquinha aí no rosto, o Israel. A polícia encontrou, depois de alguns minutos, o suspeito. Ele estava andando, né? Deu ordem de parada para esse homem. Ele acabou não respeitando, dificultou todo o trabalho da polícia. Mas a polícia conseguiu algemar ele, colocar ele na viatura e levar até para a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário para amenizar toda essa situação. Chegando na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, o pessoal pediu aí, né? Os documentos aí dessa mulher, que tem apenas 31 anos. Porém, ela foi constatado que havia contra ela um mandado de prisão. Portanto, o casal ficou à disposição da justiça e a criança foi entregue aí a um familiar. Está aí um problema, um problemaço, né? No final de semana, esse desentendimento aí entre esse casal aí, onde ambos ficaram à disposição da justiça, Israel. Mas que família, hein? Olha que família. Olha o exemplo para as crianças, hein? Essa criança que é, ó, o pai surrando a mulher, batendo no filho, dando de dedo na cara do polícia, preso. A mulher apanhou, chegou na Delegacia e falou, vou registrar queixa. Opa! Tem um mandado também aberto para a senhora? Pode ficar aqui também. Ai, que situação, hein? Ontem, por volta das 16 horas, a polícia militar, através de denúncia, foi até o Parque São Carlos. No local, uma residência que estava com som no último volume. Aquela música para acalmar o seu domingo. Aquela batida sonora gostosa de se ouvir. Aquele som dos anjos cantando. Ela senta, ela levanta. E aí o dono do som falou assim, essa música está contagiando o meu coração. Vou aumentar. Que coisa, né? Oh, meu Deus do céu. Vai, Albert, conta para nós, vai, como terminou isso aí. Final de semana movimentado, complicado para o setor policial, porque ontem, por volta das 4 horas da tarde, a polícia militar, através de denúncia, o Israel foi até o Parque São Carlos. No local, uma residência com som muito alto. Os policiais foram até a residência e constataram que esse som vinha de um veículo. Um astra de cor verde estava com som alto, incomodando aí o pessoal ali da vizinhança. Lógico, os policiais chamaram aí o proprietário do veículo. O proprietário do veículo começou a questionar o trabalho da polícia. A polícia pediu para baixar o som. Ele disse que não estava com o som alto. A polícia acabou aí prendendo o som. E ele ainda continuou questionando aí os policiais e o trabalho da polícia. Num determinado momento, Israel, ele acabou colocando a mão no peito do sargento. Aí o caldo engrossou, viu? Aí ele foi preso. Aí ele foi algemado. Foi colocado aí no compartimento de trás aí da viatura, juntamente com o amigo. A polícia acabou levando também o som aí para a delegacia de pronto atendimento comunitário. Aí a chapa esquentou. Os dois, tanto o proprietário aí do veículo que estava com som incomodando toda a vizinhança, juntamente com o amigo que estava ali acompanhando esse homem. E o som foram todos para a delegacia e ficaram também à disposição da justiça, Israel. Não é assim, meu amigo. Não, 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 não. Gosto musical, cada um tem o seu. Respeito pessoal até, né? Que gosta do... Da menina que senta, da menina que não levanta. Enfim. Gosto musical, cada um escuta aqui. Deem entender. O problema é que a música que você gosta de ouvir tem que ser no volume adequado para você. Não para toda a comunidade. Porque essa música com esse tchutu-tchá aí não agrada todo mundo. Então, tem que se respeitar. Ah, mas a lei do silêncio como é? Meu amigo, a lei do silêncio é a partir das 22 horas. Independente disso ou não, existe o bom senso. O bom senso. Você vai pôr uma música com batidão horroroso? Para todo o bairro ouvir? Ai, ai, ai. Às quatro da tarde? Ai, ai, ai. Incomodando? Pelo amor de Deus. Não dá nada a ver. Vamos falar do que é importante, coisa boa, quem cuida... Na verdade, não é quem cuida. Cuide do que é importante para você, seu Ricardinho. Que a verde flora e a garden flora cuidam da sua casa e do seu jardim. Isso mesmo. Vamos falar sobre a verde flora e a garden flora com diversas novidades para você deixar sua casa ainda mais linda. Na verde flora você encontra arranjos, especiais, buquês, além de vasos com decoração para deixar seu ambiente ainda mais alegre. Na garden flora tem plantas, decorações para sua empresa, seu escritório, árvores e também gramas para o seu jardim. Projetos de paisagismo, execução de jardins, irrigação, manutenção, limpeza, adubação e muito mais. Verde flora e garden flora, ambas, na Avenida Clodoaldo Garcia, 1506. Anote o telefone 3524-9767. 3524-9767. Verde flora e garden flora. Gente, a Secretaria de Assistência Social, juntamente com o quinto grupamento do Corpo de Bombeiros, realiza o projeto Bombeiros do Amanhã, que completou 13 anos de muito aprendizado. Quem traz as informações é a Beatriz Benedetti. O Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos Bombeiros do Amanhã comemorou 13 anos de muita tradição, aprendizado e disciplina. O projeto é uma parceria entre o quinto grupamento do Corpo de Bombeiros de Três Lagoas e a Secretaria de Assistência Social do município. Fábio Assis é tenente-coronel do quinto grupamento e explica no que consiste esse projeto. Então nós temos aqui no quartel noções de primeiro socorro, salvamento, combate a incêndio, toda a rotina bombeiro militar passada a essas crianças de maneira adaptada para eles entenderem esse conceito de ajuda ao próximo, da ajuda à sociedade. E em parceria com o Assistência Social, temos educador físico, nós temos aqui um lanche para eles, uma cozinha bem estruturada, nós temos uma assistência social que acompanha as famílias por meio dos CRAS. Então é uma parceria que atende tanto a criança como a sua família. Além de bons costumes, todos os inscritos participam de diversas atividades lúdicas, instrução de bombeiro militar, natação, capoeira, judô e futebol. O tenente-coronel ressalta qual o sentimento de completar 13 anos de projeto. O projeto no nosso quartel é um dos pioneiros no Estado. Para nós é uma gratificação podermos estar passando orientação à parte cívica, a parte militar, a parte social e podermos prestar esse serviço à sociedade. Para nós é muito gratificante. Todos olham para esse projeto com aquele olhar cativante de estarmos ali com essas crianças todos os dias. O projeto Bombeiros do Amanhã tem como objetivo resgatar a cidadania, promovendo diversas atividades durante a semana. Atualmente o projeto atende aproximadamente 65 crianças, na faixa etária entre 9 a 15 anos de idade. As aulas são ministradas de segunda a sexta-feira em contraturno escolar. E para participar dos Bombeiros do Amanhã é muito fácil. São crianças que têm que ser cadastradas nos CRAS, que são os centros de assistência social aqui do nosso município. De 9 a 14 anos eles fazem as inscrições, é triado essa criança e aí ela faz a matrícula na nossa unidade. Muito legal. Muito legal. Muito bem. Muito legal mesmo. Parabéns. Vamos de participações? Vamos de participações. Olha quem já está aqui com a gente. Olha. Quem? Tcharam! Ô, Marcelo! Marcelo Batista com a gente todos os dias, todas as horas, todos os momentos. Segundo. Ô, Marcelo, boa semana para você também, você mandou uma ótima semana para a gente. Obrigado. Uma ótima semana para você também, mas cadê a foto do pratinho? Não, não precisa não. Precisa sim, manda aqui para a gente. Não. Eu tenho certeza que você deve estar cozinhando um prato daqueles. Não precisa. Manda aqui para a gente. Por que não precisa? Não precisa por quê? Brincadeira, não é mais verdade. Precisa sim. E você aí de casa, ó, manda também. Manda. Manda uma foto. Aí sim, você aí de casa pode participar conosco. Manda sua mensagem de texto, sua nota de áudio, manda sua selfie. A foto. Não. Não. Não quer deixar hoje, gente. Tá difícil. Olha, quero mandar um abraço. Vamos de abraço. Israel, tá difícil, mas vamos lá. Vamos para o Paulo Pereira de Castilho, que está almoçando e também está acompanhando a nossa programação. Paulo, beijo para você e toda a sua família. Muito obrigado. Todos os moradores aí de Castilho acompanhando o TVC agora. Muito obrigado. Ó, a Edna também mandou um abraço aqui e falou assim, manda um alô para nós, eu, Edna e o pastor José do Paranapungá. Pastor José. Alô, Edna. Alô, pastor. Um abraço para vocês. Muito obrigada pelo carinho. Ela disse que assiste nosso programa sempre. Um abraço para vocês. Também tem aqui, ó, a Gabriela do Jardim Oiti. Opa! Um abraço, Gabi. Gabi, beijo para você. Beijo. Tudo de bom. Tá? O que mais? A Sandra também do Nova Americana está aqui com a gente. A Cleide também está aqui com a gente. Obrigado, gente. Um abraço para você. Quem que é a outra da Nova Americana? A Sandra. Aí, a outra, quem era? A Cleide. Hum, a Cleide e a Sandra. Sim, não estou te entendendo, não. O que está acontecendo? A gente está com febre, ó. Gostou aqui na minha mão. Estou derretendo, ó. Tá. Nossa. Vai passar, vai passar. Não vejo a hora. Vai, vai acabar. É, pode chamar o SAMU aí. Daqui direto, direto para o hospital. Credo. Menina, olha aí, ó. Eu sei, eu estou vendo. Gripe. Da pichinha. Gripe. Muito bem, dona Mari. No próximo bloco, nós temos TVC na rua. Reclamações. Reclamações de terreno baldio, mato alto, insetos, lixos e tudo. Odor. Tudo que tem direito. Pois é, imagina. A reclamação é geral. Agora, onde reclamar? Daqui a pouco, a gente fala do TVC na rua. Certo? Certo. Muito bem. Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu e a Sofia estamos aqui na Verde Flora para anunciar para vocês que a Verde Flora está repleta de novidades com preço imperdível. E além disso, semana que vem já é o Dia das Mulheres. Então vem representar a mulher que você ama aqui na Verde Flora, não é mesmo, Sofia? É isso mesmo, Maria Eduarda. E aqui na Verde Flora você encontra cestas de café da manhã, cestas de chocolate, orquídeas, rosas e muito mais. E a forma de pagamento é pix, cartão e dinheiro. Isso mesmo, Sofia. Nós estamos fazendo a rosa por R$ 8,00 sem embalagem e com embalagem R$ 10,00. Então para presentear a mulher que você ama, vem para a Verde Flora! Quem ama, cuida! Por isso nós da Farmácia Sete Farma cuidamos de você. Precisa de algum medicamento e não pode sair de casa? Entre em contato com a Sete Farma no número 6735240730 ou no WhatsApp que está aparecendo na sua tela e faça seu pedido. Entregamos para toda a cidade de Três Lagoas. Peça já seu cartão Sete Farma e tenha até 45 dias para pagar. Farmácia Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Tô de Tô Dimo para qualquer obra e a toda hora. Negocie com a gente. Porcelanato 83x83 retificado só R$ 72,90. Porta Randa por R$ 349,90. Caixa d'água forte leve 500 litros por R$ 219,90. Kit Casoquei Lírio pronto para instalar por R$ 999,90. Comprem até oito vezes sem juros nos cartões. Tô de Tô Dimo, venha negociar com a gente. Compre na loja ou no site. Ei, você aí, tá decepcionado com o novo aumento da gasolina? Não aguenta mais ter gastos com transporte cada vez mais caros? Eu tenho uma novidade para você. Nesse mês a Gambarato está com uma promoção que vai trazer para você ainda mais independência, segurança, conforto e tranquilidade. Com os melhores modelos do mercado estamos com formas de pagamentos facilitadas e com preço lá embaixo. E agora eu te pergunto, que tal não depender mais de gasolina? Vá de bike com a Gambarato. O que você tá esperando? Corre pra cá. Gambarato Bike Shop. Em Campo Grande, Três Lagoas e Dourados. Essa é a Beatriz Branco. E ela mudou sua vida abrindo o próprio negócio, uma fábrica de chocolates. O governo do estado soma para que assim como ela, você ocupe o seu lugar de protagonismo, curso de qualificação social e profissional e intermediação com o mercado de trabalho. Dia D para a captação de vagas destinadas às mulheres. Oficina para a elaboração de currículo. Protagonismo é somar, porque uma mais uma é igual a todas. GovMS. Fazer bem feito pra fazer dar certo. Muito bem. De volta com o TVC Agora desta segunda-feira, 27 de março, a última semana do mês de março. E o quadro TVC na Rua é onde você aí de casa pode participar comigo. Mandando o vídeo, né? Sempre na horizontal, que é melhor, da sua reclamação, da sua sugestão. Olha, Israel, aqui no meu bairro tá desse jeito aqui a rua tal. Olha só. Manda pra nós e nós iremos publicar, mostrar aqui e, claro, buscar aí uma resposta. Tentar resolver. Quem mandou pra nós esse vídeo aqui foi a Cíntia, lá do Jardim Itamaraty. Olha o terreno no fundo da casa onde ela mora. Ela falou, Israel, lixo doméstico tem de monte. Mato alto, as imagens já dizem por si só. E aí, onde tem mato alto? E o lixo doméstico? Aham, isso mesmo. Inseto e animais peçonhentos. Tem sobrando. Onde fica esse terreno? Lá na Rua Rio Branco, 1888. E aí, nós ligamos pra prefeitura, mandamos, inclusive, o vídeo pra prefeitura. Ó, por mais que vocês estão multando, notificando, ainda assim, alguns proprietários de terrenos ainda insistem em manter essa situação aqui. Diretor, consegue encher a tela pra gente, por favor? De repente, o pessoal de cargo conseguiu. Aí, diretor, obrigado. Olha aí a altura do mato. Ó, gente, ali é o muro. Tá vendo o muro ali, tijolinho? Olha a altura desse mato. O pior é assim. Ah, não, só um terreno. Não, mas o pior é que o pessoal vai lá, o povo sem educação, e joga o lixo doméstico aí como se fosse lixão. Aí não é o lixão. Pelo amor de Deus, respeita. Vamos parar com isso, gente. Aí, o lixo doméstico, mato alto, enche de insetos e animais peçonhentos. Ligamos pra prefeitura, falou, onde é que o povo pode reclamar? Anota aí. Ouvidoria geral. De segunda a sexta-feira, das sete às dezessete horas. Horário de almoço é das onze às treze. Meia sete nove nove duzentos e treze meia quatro zero zero. Meia sete nove nove duzentos e treze meia quatro zero zero. Esse é o telefone da ouvidoria geral. Pode ligar lá e denunciar o WhatsApp também. Denúncia de terreno sujo. WhatsApp nove nove dois sete cinco quarenta e três vinte e seis. Nove nove dois sete cinco quarenta e três vinte e seis. WhatsApp e ligação problemas na iluminação pública. De segunda a sexta-feira, das sete às dezessete horas. Tá certo? Quer saber mais? Basta acessar o site da Prefeitura de Três Lagoas, que lá está todos os telefones disponíveis para que você possa também fazer a sua reclamação. Combinado? Ruas e avenidas de Três Lagoas estão recebendo placas de indicação. Além dessas, a Prefeitura vai investir também nas placas de nomes de ruas. Confira. A falta de placas de indicação em Três Lagoas sempre foi alvo de reclamações. Mas quem anda pelas ruas e avenidas de Três Lagoas já percebeu que as vias estão mais sinalizadas. Como destaca o diretor de trânsito, Flávio Tomé. Demorou essa licitação, nós tentamos várias vezes, deu deserto, trocamos algumas coisas, mas nós conseguimos comprar no padrão que nós queríamos, tá? Placas indicativas, que sempre foi uma reclamação do nosso município. As pessoas chegam de fora, não sabia para onde ir, muitas vezes. Então, nós adquirimos essas placas, estão instalando, praticamente falta uma ou outra só para instalar. Tem essas que estão nos pórticos, tá? E tem também no semáforo, que foram colocadas várias novas placas. Pretendemos também, depois dessa aqui, ver o que ficou faltando, ver se até o final do ano conseguimos fazer uma nova licitação para colocar mais placas indicativas. A gente viu que é uma coisa que realmente o nosso município precisa. Ao todo, 26 placas foram instaladas em ruas e avenidas. Foram colocadas, tá? Filinto Miller, Rosário Congro, Olinto Mancini, Clodaldo Garcia. Então, são 26 placas dessas que foram colocadas, indicando vários pontos da cidade. Quem chega na cidade e não conhece, não fica perdido mais. Ah, vamos dizer que melhorou. Resolveu ou não? Melhorou, tá? Aqui ainda tem muita coisa que a gente precisa colocar. No semáforo foram, acho que, 86 placas que foram colocadas. Nós vamos tirar aquelas antigas, estavam defasadas, indicando coisas que não havia mais, tá? Igual a prefeitura ali no centro. Nós vamos retirar aquelas agora para poder reavaliar, para poder comprar essas mais um pouco ainda. Além das placas indicativas, o Departamento Municipal de Trânsito vai investir também na aquisição de placas com os nomes das ruas. Esse é um dos grandes problemas ainda enfrentados em Três Lagoas. A falta de endereços, o que dificulta muito na localização das vias. Falta bastante, tá? É aquilo que eu falei, tá sendo feito por etapas. Nosso primeiro contrato foi 1.300, o segundo 1.500. Esse ano, em vez de frente, a gente conseguiu colocar mais 1.500 conjunto desse. Para a gente atender a cidade toda ano, deve em torno de umas 7, 8 mil placas dessa. Então, é muita coisa. E é muita rua com dois, três nomes. O nome que as pessoas conhecem, às vezes, não é o que é. Então, quando nós estamos fazendo isso, nós estamos pegando na câmara o nome dessas ruas para poder colocar o nome certinho, para não ter erro. Então, é um trabalho que não dá para falar, vamos comprar tudo. A empresa também não daria conta, a gente também não. Então, nós estamos indo para o bairro, para o bloco, para conseguir fazer. E uma decisão da justiça determina que a prefeitura construa um centro de zoonoses. Caso o município não cumpra a sentença, recursos públicos para eventos serão bloqueados. E tudo isso, lá em Paranaíba. Alex Santos tem mais detalhes. E o município de Paranaíba foi condenado pela justiça a construir um centro de controle de zoonoses e fatores biológicos de risco tipo 4. A condenação prevê ainda a regularização da situação de animais abandonados nas ruas da cidade. A decisão da juíza da primeira vara cível de Paranaíba foi acatada com base em ação civil pública movida pelo promotor de justiça Ronaldo Vieira Francisco, titular da segunda promotoria de justiça de Paranaíba. O MP recebeu diversas reclamações da população e declarações de fiscais de vigilância sanitária, relatando a fragilidade na questão sanitária aqui no município por conta da incidência de focos de dengue e leishmaniose, além de outras endemias. De acordo com o Ministério Público, foi dado um prazo para que o município desse início à implantação do centro de controle de zoonoses, o que acabou não acontecendo. Diante disso, o Ministério Público ingressou com uma ação com pedido de bloqueio de verbas públicas municipais que foi aceita pelo Judiciário. Caso o município não cumpra a sentença, recursos públicos previstos em orçamento deverão ser bloqueados ou outros valores que forem necessários para a efetivação da medida. Segundo a decisão, fica então vedado os gastos do município com a realização e promoção de eventos festivos e com publicidade, bem como também com o bloqueio das respectivas verbas até o limite dos valores necessários à construção do centro de controle de zoonoses. O município recorreu à decisão de primeira instância, mas o Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, em apreciação inicial, manteve a sentença. Após a decisão, a Prefeitura e o Ministério Público formalizaram um acordo em que o município deverá efetuar o depósito mensal no valor de R$ 30 mil, até a apresentação de projeto contemplando os custos e também a implantação do centro de controle de zoonoses. Procurada, a Prefeitura ainda não se manifestou. Muito bem. Muito bem. Tudo bem com você? Nossa, você já está... Engraçado, né? Quando nós não estamos ao vivo, o tempo demora para passar. É, e quando nós estamos... Quando nós estamos aqui, já, ó, você aqui de novo. Com o estalar de dedos. Eu vi você conversando com o nosso amigo Ricardinha ali. Pois é, e já estou aqui. Achei tão educadamente da sua parte conversar, explicar. Você viu, é. A educação vem de casa, entendeu? Um tom de voz agradável. Já falei isso para você, já tinha tom de voz. Maravilhoso. Muito obrigada pelos seus elogios aqui no ao vivo. Mas vamos... Mas vamos de participações. Vamos para o Facebook? Face. Facebook.com.br O Face. O Barra Cultura FM. O TVCHD. O Face. Ribamar, Leite. Sempre Ribá. Boa semana a todos nós, amigos de Israel e Mar e Capital do Macapá. Todos os dias ligados na notícia do TVC agora. Um abraço, Ribamar, para você. Floresvaldo Quirino, muito bom dia. Floresvaldo, obrigado pela participação. Tudo de bom para você, boa semana, viu? Davi Rodrigues também, bom dia. No meu calendário, hoje é dia 27. Você falou que dia, você falou errado. 27. Ah, entendi. Hoje, bom. Porque, né, ele falou que lá no dele, às vezes você falou 26, 25, ou até mesmo eu. Mas é 27. Muito certo. JP News, Marcos Show, ataca a gente também. Um abraço para você, Marcos. Obrigado. Arroz e também, boa tarde. Maria Osânia, boa tarde, bom trabalho para todos vocês. Muito obrigada. Obrigado pela sua participação nesta segunda-feira. Dia 27 de março. Deixa eu te falar uma coisa, pessoal, nossa audiência, que está muito preocupada com a sua saúde. Poxa. É, a Cíntia já falou assim para mim, Mari, bom dia, eu fiz um xarope caseiro para o meu filho. Pergunta para o Israel se ele quer. Mas manda de 5 litros, porque um pouquinho só não vai adiantar não. Ó, ela falou assim, pode passar lá para pegar, viu, está prontinho. Deixa eu mandar um abraço para o Elcio e para a esposa. Um abraço, o Elcio e a esposa. Ontem encontrei com os dois, ontem na hora do almoço. Ela passou, olhou, aí eu só vi, ela falou assim, amor, quando eu estou no quarto assistindo TV, estou vendo ele. Falei, o quê? Porque ela já está no quarto, se repousando e nos acompanhando no TVC agora, só que não falou o nome da esposa. Não falou, né? Só falou do Elcio. Ou o seu HD esqueceu. Não, não falou mesmo. Ah, então tá bom. Elcio, um abraço para você e para a sua esposa, viu, que nos acompanha sempre. Obrigado, viu? Obrigada pelo carinho. Obrigado pelo carinho também. Beijo para você. E olha, a Cleide, Cleide está participando aqui, ó. A minha rua também tem três nomes. A primeira vez com o Tamandaré, a segunda Manoel Mendes e a terceira agora Romeu de Campos. Para que que muda o nome da rua? Lá onde eu morava era João Tomes, agora é professor não sei do que. Aí, para quê? Me fala. Fica difícil, né? Não, complicado. Aí o correio, o carteiro, o agente do correio que sofre. Que sofre para entregar, é verdade. Era uma rua, muda o nome. Era o nome da rua, muda o nome de novo. Gente do céu, que coisa. Ó, o Marcelo Herrara também está aqui, ó. Ô, Marcelo. Mandou assim, ó, desejo melhoras para o Israel. Fala para ele se hidratar muito bem. Está aqui, ó. Maris está lindíssima, está belíssima neste modelito. Uma semana abençoada a todos. Marcelo Herrara, do Jardim das Oliveiras. Marcelo, um abraço para você. Muito obrigada pelo carinho, viu? Um abraço também para o seu filhão que está aí sempre com a gente, o Yuri. Yuri. Estou vendo aqui as nossas mensagens, mando um abraço para o Yuri também. Obrigado. Queria chá, tem chá? Chá? Chá com... Põe tudo que tiver aí no chá. Alho, cebola, mel, agrião, o que mais? Guaco. Põe também vitamina. Vitamina A, B, C, D, E, F, G. Põe um paracetamol. Põe... Põe tudo. Ah, e vai fazer calor mais. Amanhã você vai estar melhor. É, e mais calor, amanhã vai estar mais quente. Que delícia, hein? Haja organismo para suportar esse calor. Calor. E imunidade também, viu senhor? O senhor cuida da imunidade. Como que cuida da imunidade? Se alimentando bem na hora certa. Ah, é. Com alimento saudável. Aí você quer mudar foto aqui de comida, né? Uai, mas não deixa de ter, né? Vitaminas nos alimentos que a gente recebe fotos aqui. Mário vai dar meio dia e 10 já, hein? Meio dia e 10. Vamos para um rápido intervalo. E voltamos já já. E tem mais pulseira de prata? Tem. Oh, se tem. Tem. Tem baixaria? Dedo na cara. Teve também. Golpe. Golpe? Será que teve golpe? Golpe não? Fala que não. Não, não temos golpe. É que assim, o mundo da bandidagem falou assim, ó, vamos fazer esse e... Ah, vamos fazer o golpe? Não, o golpe deixa para o decorrer da semana. É. Para ter serviço, senão não tem. É, entendi. Tá bom, então. Fica de olho aberto aí, para não cair no golpe. Isso mesmo. Defista aí. Volto já. É, já são 25 anos olhando nos seus olhos. De lá para cá, assim como você, a gente se atualizou. A gente inovou, sorriu e chorou. Muita coisa mudou. Nossa Três Lagoas cresceu, se desenvolveu. O menino que jogava bola, hoje, dá aula na escola. A menina que brincava de boneca, hoje é uma excelente médica. É, o tempo passa, mas 25 anos não são o bastante. Quero estar presente no seu dia a dia, nem que seja por um instante. Quero continuar falando com a nossa gente, com o nosso estado e nossa comunidade. TVCHD. A TV de Três Lagoas. Há 25 anos, com você. TVCHD. Você é a Beatriz Branco. E ela mudou sua vida abrindo o próprio negócio, uma fábrica de chocolates. O governo do estado soma para que, assim como ela, você ocupe o seu lugar de protagonismo. Curso de qualificação social e profissional e intermediação com o mercado de trabalho. Dia D para a captação de vagas destinadas às mulheres. Oficina para a elaboração de currículo. Protagonismo é somar, porque uma mais uma é igual a todas. GOVMS. Fazer bem feito para fazer dar certo. Quem ama, cuida. Por isso, nós da farmácia Sete Farma cuidamos de você. Precisa de algum medicamento e não pode sair de casa? Entre em contato com a Sete Farma no número 6735240730. Ou no WhatsApp que está aparecendo na sua tela e faça seu pedido. Entregamos para toda a cidade de Três Lagoas. Peça já seu cartão Sete Farma e tenha até 45 dias para pagar. Farmácia Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Você quer comprar produtos de limpeza com qualidade e preço baixo para sua casa, comércio ou indústria? Vem para Foco Limpe. Aqui você encontra produtos com máxima qualidade para limpeza em geral, higiene pessoal, automotiva, tratamento de pisos e piscinas, cozinhas e lavanderia. Venha conhecer a loja na rua José Milcar Congro Bastos, número 801. Ou pelo Televendas 99288-6822. Você pode ajudar o Hospital de Amor de Campo Grande comprando o MSCAP? Não deixe de comprar não, acredito que a hora dá certo. É acreditar e comprar para ajudar o Hospital do Amor lá em Campo Grande, com certeza. Eles já ganharam e você pode ser o próximo. Compre já o seu. No Super Giro, 30 prêmios de mil reais. No primeiro e segundo sorteio, os 10 mil em cada. No terceiro, uma moto Honda CG 160. E no quarto sorteio, uma Tracker Turbo. Isso mesmo, uma Tracker zero quilômetro. MSCAP, ajude e concorra. Queima de estoque das Lojas G. São vários produtos com até 50% de desconto. Confira! Conjunto com 10 potes de R$19,99 por R$9,99. Caixa organizadora 56 litros, só R$29,99. Espelho Triax 51 por R$1,11 com moldura, apenas R$79,99. Loja G queima o estoque e ainda parcela suas compras em 12 vezes sem juros nos cartões. Loja G! Está na hora do Pulseira de Prata. Pulseira de Prata. Ei, rapaz! Doceira de Prata. Em respostas aos índices de criminalidade, a Polícia Militar e a Polícia Civil deflagraram uma operação conjunta. Essa operação aconteceu na noite de sexta-feira lá em Selvíria. Albert Silva. E a gente continua falando das ocorrências porque na cidade vizinha que é Selvíria, a Polícia Civil e a Polícia Militar realizaram na noite de sábado, a fiscalização e abordagens de estabelecimentos comerciais e também de suspeitos. Essa ação aí se estendeu até a madrugada do último sábado, teve por objetivo prevenir e reprimir aí a prática e o tráfico de entorpecentes, o porte ilegal de armas de fogo e também a venda de bebidas alcoólicas para menores que estava tendo aí com muita frequência aí nesse município. Ao todo, mais de 40 pessoas foram fiscalizadas, sete estabelecimentos como bares aí fiscalizados também, além de ter ocorrido a prisão em flagrante de um traficante que estava comercializando pedras de craque e já era monitorado pelo setor de inteligência da Polícia Civil de Selvíria. Portanto, o balanço é esse nessa fiscalização aqui na cidade vizinha em Selvíria, com o apoio aí da Polícia Militar, a Polícia Civil e a Polícia Militar trabalhando juntos para coibir aí essa prática no município de Selvíria e também no município ali, no bairro ali da Vesha, que é município ali de Selvíria, que faz interligação ali com Selvíria, Selvíria e Vesha, Israel. Tá certo, Albert Silva, obrigado aí pela sua participação, trazendo aí as ocorrências no final de semana, né, a operação da Polícia Militar em conjunto com a Polícia Civil, dando uma resposta aí para a sociedade de Selvíria e município aqui perto sobre aí essa onda de criminalidade. Agora a gente vai falar de um projeto muito bacana, que incentiva a leitura, é o projeto É Preciso Ler, da escritora e bióloga treslagoense Silene Queiroz. Ela é apaixonada pela leitura e por escrever, tanto que já lançou quatro livros, Lembranças, Filho do Destino, Transformar para Evoluir e Sala das Flores. Com tanto conhecimento, decidiu compartilhar e criou o projeto Roda de Leitura, com foco nas crianças carentes. Para manter o projeto, Silene Queiroz vai até os supermercados e vende os livros de sua autoria. O dinheiro é revertido para a compra de livros infantis para as crianças que participam do projeto. Os meus livros são romances, mas futuramente o lançamento, a partir de maio, será já o Infanto Juvenil, que eu escrevi. Então aí serão também revertidos o dinheiro para as crianças, para os livros. O projeto Roda de Leitura atende cerca de 250 crianças, mas segundo Silene, a meta é levar conhecimento para mais 400 crianças que não têm acesso à leitura. Os mais periféricos, onde tem a vulnerabilidade, é muito, muito grande. Com tanto conhecimento, a escritora diz que seria egoísmo não compartilhá-lo. Eu faço parte da Academia Feminina de Letras, faço parte da Academia de Letras. A minha vontade é grande demais em levar conhecimento. Não quero ser uma pessoa egoísta, porque eu acho que, para mim, é um egoísmo chegar na minha casa, ler. E se eu tenho uma biblioteca muito grande. Mas, só para mim, vou distribuir um pouco daquilo que eu sei, vou ajudar as pessoas em forma de leitura. É preciso, se todo mundo, todas as pessoas, fizessem isso, já era bem melhor. Em tempo de redes sociais, de tecnologia, em que as crianças e os jovens não saem da tela do celular, a escritora destaca a importância da leitura. Leiam. Sabe, se o filho gosta de um livro, não gosta de um livro, venha cá, vamos conversar, vamos ler. Divulguem, nas rodas sociais, divulguem. Isso é essencial, é muito essencial. Silene espera, inclusive, conseguir mais voluntários para o projeto. Venham trabalhar comigo, comprem os livros. Isso é o que eu quero, que todos, todas as pessoas que gostem de ajudar, que trabalhem, venham até mim. Vai na contação de histórias, seja na compra de livros, também vamos, em maio, no eixo das mães, vamos levar o conhecimento, vamos ajudar as mães. Então, tem trabalho para todos, todos, façam questão, que venham até mim. E agora vamos falar de bike elétrica. Estou aqui na 3, olha só. Estamos na 3. Por falar em 3, sexta-feira, dia 31, nós iremos sortear a terceira bike elétrica desta promoção, só anda pé quem quer. Exatamente, você aí do outro lado pode concorrer, pode participar, comprando nas empresas parceiras, preenchendo o QR Code que se encontra por lá e pronto. Olha o QR Code aqui, ó. Ah, achei que você estava mostrando o QR Code. Não. Você estava mostrando a bike, desculpa. Mas olha só. Foi o Ricardo que fez? Ei, Ricardo. Ai. Ei, ó. Para de caderno do Ricardo, não é ao vivo. Eu, hein? Vamos ao que interessa, Madre Verda. Vamos, vamos ao que interessa. As lojas participantes. Vamos. Bazan Baterias. Olha, é ASC Materiais de Construção. New Era. New Era. Olha, rapaz. Vou comprar um bonezão daquele topzera, hein? New Era. Você tem, né? Ele tem. Eu não tenho. Nem eu. Você não quer me dar um? Você pode concorrer. Querer a gente não quer, né? Aí depois você não sabe porque você não ganhou presente no seu aniversário. Ai. Aí é incrível. Você nem foi no meu aniversário. Mas também. Já começa daí, né? O que você faz. É, não, mas é isso aí. O que se faz é o que se planta, é o que se colhe. Realmente. Então, assim, se você acha que eu não lembro das coisas que eu faço, eu lembro. Aí você não vai no meu aniversário. Aí eu fico pensando, merece. Vamos parar de caçar pedingues e falar da bicicleta elétrica? Ah, não. Antes de falar da bicicleta, amanhã a Fernanda vem aqui e recebeu os 500 reais. Exatamente. Que ela ganhou na última sexta-feira, né? Foi qual? Você falou qual empresa? Você lembra a empresa que ela foi? Não. Ah, tá. Eu também não. Mas assim, a gente fala aqui depois pra vocês. A empresa que ela foi. Pera aí. Quanto ela gastou? Onde você vai? Vou pegar aqui os dados. Ah, entendi. Eu tenho dados. Ah, você também. Ah, ó. Ó. Tá te vendo. Dona Osana, beijo pra senhora. Douradão Restaurante Chopperia. Aí. Isso mesmo. Eu tinha esquecido o nome. Muito obrigada. Muito obrigada, meu diretor. Eu consultei aqui. Douradão Restaurante e Chopperia. Foi lá, comeu, bateu uma boia. Tomou um choppinho. Tomou um choppinho. Acho que sim, acho que sim. Aproveitou. Aproveitou aí, né? E ganhou 500 reais pra voltar lá e comer outra boia. Tomou outro choppinho. Tomou outro choppinho com os amigos. Um happy hour. Um happy hour. Eu tô te consultando aqui as lojas. As lojas parceiras. Tá bom? Por favor. Participe você então, porque essa semana nós encerramos a promoção no mês de março. Certo? É. Encerramos no mês de março. Então, de hoje até sexta, dez da manhã? Dia 31. É. Até dez da manhã dá pra comprar nas empresas. Então, de hoje até sexta-feira, dez da manhã, você ainda pode participar. Pode levar pra casa 500 reais ou pode levar pra casa essa linda bicicleta elétrica. As pessoas que já foram sorteadas nos 500 reais, continuam? Continuam. Continuam. As pessoas que foram sorteadas na bicicleta, continua? Não. Não? Ganhou a bike, sai. Eu tirei, não. Olha, tirou, não deixou. Regulamento tá lá. Regulamento tá lá. Ganhou a bike, tchau. Então tá, né? Eu acho justo. Não, sim. Que o prêmio maior é esse prêmio aqui, não é? É. Então, bora participar. Tá bom. Bora participar. Muito bem. Então, amanhã nós temos a entrega dos 500 reais e na sexta-feira teremos aí o sorteio. Agora você fala, ah, é sexta-feira, menino. Quanto mais empresas diferentes você comprar, mais chances de ganhar. E passa. E passa rápido, é, claro. Ó, daqui a pouco é sexta. Daqui a pouco a gente já tá falando, ó, falei pra você na segunda-feira ir lá comprar. Entendeu? Daqui a pouquinho a gente já tá aqui. Pois bem. Promoção só anda a pé. Quem quer? Mais uma do Grupo RCN. Em parceria com a Gambarato Bike Shop. E por falar em promoção, vem aí o cofre. Vem aí, Israel. Daqui a pouco a gente vai falar. Cofre, cofre, cofre. Ô, diretor, pode rodar aquele... Aquele... A propaganda do cofre? O que é spoiler do cofre? Pode? Por favor. Spoiler. Tá na hora de abrir o cofre. Oferecimento Lojas Mariano. A loja da sua família. Vem, vencer agora. Pois é, o cofre está de volta em parceria com a Lojas Mariano. Então fiquem ligadinhos na nossa programação, porque eu sei muito bem que vocês aí, ó, tava pedindo pro cofre voltar. E eu vou ser bem legal com vocês. Eita, sei. Digito o númerozinho. Dinheirinho. Bufufa. É promoção atrás de promoção, né, Israel? E todas elas de sucesso. É o Grupo RCN, é a TVC, é em parceria grandes lojas aqui com a gente. Chama que vem. Chama. Chama que vem a sorte. Já volto. Beleza, fico aqui. Aguenta aí. O curso de História da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul irá realizar uma feira solidária no dia 6 de junho. E eles já começaram as arrecadações para este evento. Quem traz as informações é a Beatriz Benedetti. A UFMS realiza uma vez por ano uma feira solidária que é organizada pelo Pet História. E conta com a colaboração de doações advindas pelos acadêmicos e também pela comunidade externa. Com a participação de artesãs e também profissionais autônomos que queiram divulgar e disponibilizar os seus serviços. Hoje eu vou estar conversando com a professora e idealizadora do projeto, Mariana Esteves, que vai estar explicando um pouco mais para a gente sobre como funciona essa feira aqui na Unidade 2. Então, Mariana, muito obrigada por estar aqui com a gente hoje. E eu queria saber como surgiu a ideia dessa feira. Bom, a ideia dessa feira é justamente questionar essa economia perversa, capitalista, muito injusta, de comércio injusto. Então, propondo uma experiência de economia solidária. A partir da teoria e das perspectivas da economia social e solidária. Então, a gente faz essa feira, eu fiz essa feira em outras escolas que eu trabalhei, também na universidade, quando eu trabalhei no campus de Campo Grande. E quando eu vim para cá em 2017, comecei a organizar. Então, desde 2018, essa feira também acontece aqui, sempre com um dia sobre economia social e solidária. E qual que é o objetivo dessa feira? Então, o objetivo dessa feira é oportunizar uma experiência completa de economia social e solidária para as pessoas da UFMS e para o público externo. E essa experiência completa significa dizer que tanto o público externo pode vir para consumir de forma justa, com preços baratíssimos, os produtos que tem aqui. Quanto para as pessoas, artesãs, pessoas que querem disponibilizar serviços, tem a feira agroecológica. Então, várias pessoas vêm para cá também para disponibilizar serviços. A gente traz escolas para conhecer também os alunos, para conhecerem esse universo da economia solidária. Então, a gente tem gente vendendo os seus artesanatos, alunos também, que fazem artesanatos, que fazem, às vezes, brownie, bolo. Escolas também poderão fazer esse ano, trazer uma barraca, montar uma barraca para angariar recursos. Então, é uma experiência completa, tão completa que a gente também faz rodas de conversa durante o dia. A gente deixa o microfone aberto para uma experiência cultural aberta, assim, bem ampla. Esse ano a gente vai ter o projeto da professora Ligiane participando, que é de uma ciranda. Então, a gente tem também uma perspectiva cultural que engloba também a perspectiva da economia solidária. Ela não é só uma questão econômica, ela também é uma alternativa de vida e tudo mais. Isso engloba a perspectiva cultural. E já tem uma data agora para a próxima feira acontecer? Sim, tem uma data, sim. A gente está com a previsão dela acontecer dia 6 de junho. Então, agora a gente começa a receber as doações, porque o grupo da história, o curso de história que organiza e o PET História que organiza, a gente tem uma barraca bazar, que é um grande brechó que a gente faz. E a gente vai angariando isso até junho e organiza a feira. Então, recebe as artesãs todas aqui e tudo mais. E aí, geralmente a gente faz no começo do mês, que é perto do pagamento. A gente também aceita cartão, porque a gente tem a maquininha de cartão. Então, a gente vai angariando para montar no começo do mês. Então, geralmente é. A gente acredita que 6 de junho. Isso pode mudar para o tal dia 7, mas até agora a previsão é 6 de junho. E quem pode estar... Quer dizer, vocês já estão recebendo doações e quem pode estar vindo fazer as doações? Sim, a gente começou agora a espalhar, divulgar essa notícia que a gente está recebendo doações. Então, de agora até finalzinho de maio, até 20 de maio, acredito, a gente está recebendo as doações. As pessoas podem vir aqui e entregar no PET História. Ali, aquela galera do PET História. Eles vão receber, mas também se conhecer alguém do curso de História, um professor que pode ir lá pegar. Eu moro em Andradina, por exemplo. Lá em Andradina, eu pego das pessoas que querem doar. Elas podem doar o que quiserem para a nossa barraca Bazar. Então, tanto vir aqui e entregar no PET História, quanto com algum conhecido que dê aula aqui no curso de História ou com algum aluno do curso de História. E o que vocês mais pedem nessas doações? Olha, a barraca da história, que é essa que a gente vai angariando agora, a gente vende roupas, sapatos, livros, brinquedos, utensílios domésticos. Enfim, o que é de um bazar brechó mesmo. Tem gente que compra copos aqui, panelas. E é muito legal, porque o preço nunca passa de 10, 15 reais. Então, as pessoas compram coisas com muito boa qualidade, a gente só recebe coisas boas. Por isso que a gente, na verdade, a nossa propaganda fica um ano falando, olha, limpa seu armário, faz a sua limpeza e tal, porque uma coisa ajuda a outra, a economia que circula. Mas sempre com coisa boa, e aí a gente faz essa venda. Quando a gente recebe coisas com uma situação um pouquinho mais desgastada, a gente doa também. Geralmente, o que sobra também da feira, a gente repassa, ou para alguma comunidade carente. O ano passado, a gente repassou para o pessoal da Ocupação São João, que ocupa um terreno da Prefeitura, aqui na São João. Então, são ocupantes. O ano retrasado, o ano retrasado, acho que foi a pandemia, né? Anterior, a gente passou para os Ofaié, que também estavam vivendo uma situação de vulnerabilidade. Então, a gente está sempre escolhendo quais são as instituições que vão receber as doações, que nós não vamos conseguir dar conta aqui no Bazar. Que bacana. Então, para finalizar, ele é aberto ao público. Eu gostaria que você, então, deixasse o convite para quem ficou interessado e queira vir participar aí da feira. Não só aberto, como desejável que esse público de fora venha aqui. É uma atividade de extensão. E por ser de extensão, é uma atividade de encontro entre a universidade e o mundo afora, né? E é muito legal quando as pessoas conhecem a universidade nesse dia, porque é um dia colorido aqui. A universidade fica absolutamente cirandeira, assim. Ela fica muito colorida, muito bonita, cheia de música, cheia de coisas legais, de palestras, rodas de conversa. Então, eu convido a comunidade que venha para cá, que conheça a Feira Solidária, que também faça o seu desapego, que venha antes doar o que tiver para doar, o que puder doar. Porque a gente angaria recursos para o curso, mas não só para o curso. A maioria vai justamente para essas instituições que a gente avalia que estão precisando agora. Muito obrigada, Mariana, por estar aqui com a gente. Então, é isso. Fica o convite para quem quiser vir aí participar e conhecer a feira. E também, como a Mariana disse, já estão recebendo doações. Então, faça a sua limpa, veja o que você pode trazer aqui para o Campus 2 da UFMS e traga e faça essa doação. Eu volto ao estúdio. Obrigado, Bia, pela sua participação. E por falar em participação... Temos muitas participações por aqui, Israel. Oba! Olha só. Oi, Mari. Aqui é a Luciene, do Mais Parque. A minha rua é a Egídio Tomé. Trocaram e colocaram América do Sul e agora é Halei Coimbra. Mais. A pergunta é, por que não continuar com o nome Egídio Tomé? Não é? Pois é. Enfim. Enfim. Também não sei te dizer. Temos mais participações? Temos. Olha aqui, ó. O Ricardo está participando aqui com a gente. Mandou assim, uma ótima semana para todos nós. Um abraço, Ricardo, para você, viu? Para você também. Temos mais participações. Você viu o que eu te mostrei naquela hora que a gente está assistindo, né? O que? No celular. O que você mostrou? Não lembro. Acabei de mostrar, ó, quem está assistindo. Eu mandei, já, um abraço para a Dona Osana. Mandei. É assim que você me mostrou. Ah, Dona Osana, um abraço. Um beijo. Ah, tá bom. Desculpa, bonita. Tá vendo como é que você não presta atenção no que eu falo? Ah, mas eu estou aqui presente no jornal, né? Estou aqui de feiti. No ao vivo. Depois você dá um pulinho lá nas nossas redes sociais e reassiste a nossa live que eu vou estar mandando um beijo. Você pode rever todas as matérias em nosso portal RTCN67. Pode rever o TVC agora na íntegra, na reprise, às 17 horas aqui na TVC. Pode acompanhar também na live que fica no Facebook. E também pelo YouTube. Pode acompanhar em qualquer lugar. Mensagens? Mensagens chegaram aqui, olha, vamos ver. Oi, Maria, Rafael, e manda um beijo para a Clementina. Assiste vocês todos os dias. Beijo, Clementina. Um beijo, Dona Clementina. Obrigada. Ela é vizinha da minha mãe, sabia? Um beijo, Dona Clementina. Muito obrigada, viu? Rafa, um beijo para você também e para a sua mamãe, tá? Para o seu irmão, para o seu pai. Um beijo para todos vocês. Um beijo para vocês. Bora? Bora. Para casa, almoçada? Não, ainda não. Ah, não. Tem, calma. Ainda temos mais um bloco. Só um pouquinho. A gente volta já. Tu vai continuar gastando sola de sapato por aí? Só anda a pé quem quer. Yeah, yeah, yeah. A promoção Só Anda a Pé Quem Quer do Grupo RCN de Comunicação em parceria com a Gambarato Bike Shop, vão sortear seis bicicletas elétricas, além de dez mil reais em dinheiro vivo. Para participar é muito simples. Passe nas empresas participantes, preencha seu cupom virtual e pronto, já está concorrendo. Toda sexta-feira tem sorteio de quinhentos reais e na última sexta-feira do mês, o sorteio de uma bike elétrica. Atenção para as empresas parceiras. RWR Multimarcas, Casa de Carnes BCL, Elétrica 3, RKM Máquinas, Vazan Baterias, ASC Materiais de Construção, New Era, Óticas Éticas, Prest Service, Açougue Bombi, Economy Energia Solar, Loteamento AT, Focus Serviço, Big Mart. É o Grupo RCM, Yeah, yeah, yeah. Precisando alugar, vender ou até uma consultoria para imóvel particular ou comercial? Fale agora mesmo com o Van Jamelo. Há mais de 18 anos no setor, oferece todo o atendimento necessário para a sua negociação de forma fácil, rápida e segura. Experiência com financiamento e grande habilidade para resolver documentações imobiliárias. Van Jamelo, Fone Watts, 67-2104-3571. Cresce 3199-MS. Pensou em corretora de imóveis? Pensou em Van Jamelo? O editor Dimo, para qualquer obra e a toda hora. Negocie com a gente. Porcelanato, grande formato 90x90, retificado só R$ 99,90. Porta em alumínio branca, por R$ 1.399,90. Bacia Decaflex, por R$ 599,90. Tinta Metalatex Fosco Perfeito, por R$ 479,90. Comprem até oito vezes, sem juros nos cartões. Tô de Tô Dimo. Venha negociar com a gente. Compre na loja ou no site. Você pode ajudar o Hospital de Amor de Campo Grande comprando o MSCAP. Não deixe de comprar não, acredito que com hora dá certo. Acreditar e comprar para ajudar o Hospital do Amor lá em Campo Grande, com certeza. Eles já ganharam e você pode ser o próximo. Compre já o seu. No Super Giro, 30 prêmios de R$ 1.000. No primeiro e segundo sorteio, R$ 10.000 em cada. No terceiro, uma moto Honda CG 160. E no quarto sorteio, uma Tracker Turbo. Isso mesmo, uma Tracker Zero Kilômetro. MSCAP ajude e concorra. Quem ama, cuida. Por isso, nós da farmácia Sete Farma cuidamos de você. Precisa de algum medicamento e não pode sair de casa? Entre em contato com a Sete Farma no número 6735240730 ou no WhatsApp que está aparecendo na sua tela e faça seu pedido. Entregamos para toda a cidade de Três Lagoas. Peça já seu cartão Sete Farma e tem até 45 dias para pagar. Farmácia Sete Farma. Sinônimo de economia e qualidade. Tudo o que será notícia em Três Lagoas, você fica sabendo primeiro no RCN Notícias com Ana Cristina Santos. E a gente se encontra de segunda a sexta-feira, a partir das seis e meia da manhã, aqui pela Futura FM e pela TVCHD. RCN Notícias. Apoio Hospital Auxiliadora. 103 anos de cuidado com a vida. AVT Energy. A distribuidora de equipamentos fotovoltaicos que mais cresce no Brasil. Vidro Box. Rua João Carrato 1040. E estoque materiais para construção. Na Capitão Olímpico Mancini 3565. RCN Notícias. E aí, você aí? Está decepcionado com o novo aumento da gasolina? Não aguenta mais ter gastos com transporte cada vez mais caros? Eu tenho uma novidade para você. Nesse mês, a Gambarato está com uma promoção que vai trazer para você ainda mais independência, segurança, conforto e tranquilidade. Com os melhores modelos do mercado, estamos com formas de pagamentos facilitadas e com preço lá embaixo. E agora eu te pergunto, que tal não depender mais de gasolina? Vá de bike com a Gambarato. O que você está esperando? Corre para cá. Gambarato Bike Shop. Em Campo Grande, Três Lagoas e Dourados. De segunda a sexta, a partir das 11 da manhã, é hora de informação, entretenimento e muitos prêmios. O Israel Espíndola e a Mari Verdam te esperam no TVC Agora, o programa da família Três Lagoense. Apoio, hospital auxiliadora. 103 anos de cuidado com a vida. Lojas G, a gigante do seu lar. MSCAP, acompanhe os sorteios ao vivo na sua TVC HD. Todimo, a gente nasceu para construir. Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Van Janelo, aqui seus sonhos ganham um novo lar. Foco Limpe, Rua José, Milcar Cungro Bastos, 801. TVC Agora. TVC Agora. Estamos de volta. Você viu a nossa propaganda? Eu adorei a nossa chamadinha. Estou na propaganda. E estamos aqui com vocês, ao vivo. Segunda a sexta-feira. Segunda a sexta-feira, das 11h ao meio de 45h. E a reprise? Das 17h até as 18h45. Muito bem. Quero agradecer a sua participação no dia de hoje. Eu também. Principalmente todos vocês que mandaram aqui mensagens para a gente, tanto no WhatsApp quanto no Facebook. No Facebook, só faltou mandar sua selfie. É, e a foto do almoço. Israel não deixou, mas eu não deixei. Ai, Maria Verda. Manda para a gente. Amanhã, você que vai estar aqui com a gente, se Deus quiser, participa. Amanhã é casa cheia. Amanhã é casa cheia. Amanhã é casa cheia. Amanhã nós teremos a Fernanda. Pois é, o pessoal lá da churrascaria, né? Da churrascaria. Onde ela comprou, onde ela participou e acreditou da nossa promoção. Exatamente. Nós vamos saber se ela comprou apenas lá ou se for em outras empresas. Não importa. O importante é que ela participou e ganhou. E ganhou. Quanto ela gastou. O que ela vai fazer com 500 reais. E aí, na terça-feira, a gente já começa na contagem regressiva para a sexta-feira. Pois é. Ah, o sextou? Não. É o sorteio da terceira bicicleta. Também, também, contagem regressiva para o sextou e para a terceira bike elétrica que você pode ganhar. Então, gente, participa, manda aí para a sua mãe, para o seu pai, para o seu irmão, para o seu vizinho participar também. Nós queremos te presentear com 500 reais ou uma bike elétrica. Exatamente, Dona Mari, verdade? Bom, sendo assim, seu diretor, está na hora, né? Bora, bora, bora. Gente, muito obrigado pela companhia nessa segunda-feira. Uma ótima semana, só está começando, hein? Tem muita coisa vindo por aí, viu, Dona Mari? Sim, isso mesmo, Israel. Então, olha, até amanhã, neste mesmo canal, neste mesmo horário. Com vocês aí do outro lado. Beijo, tchau. Beijo, tchau. 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 Tchau.